E aí, tô aí, tô não, tô não, perigo é esses bananada lá na água, tá bom? Boa, recorreu, 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 cara, cara, tô nem aí, perder, faz parte, gente, queria uma vitória pra postar o vídeo bonitinho de uma vitória? Mas a derrota é bananada, a derrota é da hora também, o Sombra já tá perdido sem jogar, vamo ver, vamo ver, só seguir, só seguir, vem comigo, o chão é aqui, ó, o chão é aqui, time, pra cá, Jorge, o chão é aqui, time, vai por trás da base dos caras, velho, tem dois aqui, hein, café, 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 Aqui Tem costa, time, tem costa, tem costa, tem costa Bom demais Tem costa aí, tem costa aí, Sombra É de onde a gente vem Nossa, esses são muito bons, cara Nossa, eles atropelam, vocês virão o chão B por trás Ui Ó, mas eu三, mas eu dei, mas eu dei na Geneve Pra mim Aqui, ó, o cara pode estar aqui, cuidado Tem... tem um... tem um músico Tem um agora na esquerda. Mais um aí. 45 no fundo do bomb. Fundo do bomb. Na entrada, na entrada, zack. Matou. Matou já. Vem aqui embaixo. Miado, miado, miado. Gente, abre comigo. 12 de vida. Caralho, velho. Boa, zack. Tá limpo pra plantar, viu? Vou tentar ir pra B aqui, por aqui. Não sei se... Pior que a B demora pra caramba pra nós chegar e os caras já tá ali, velho. Isso é quatro que eu vou te ver. Nossa. Pra esse bang. A bang é pros caras que tá aqui, ó. Cheguei pulando, cheguei pulando. Tô nem aí. Costa, costa, costa. Matei, 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 matei. Matei, matei, matei. Deixaram não, ele tava ali em cima atrás do negócio. Nossa. Não faz tudo. Paulo ainda falou no vídeo, o cara ia ficar marotado ali, velho. Tá de esquerda, esquerda, esquerda. Nossa. É o push do rudo. Lá coxinha no peito. Ó o push aí, sombra. A gente pode tá aqui. Já tem aqui embaixo, cara. Tempo de vida. Tempo de vida. Vem no posto. Tá aí em cima ainda. Matei. Nossa. Olha esse lugar, velho. Tá bem, tá bem, tá bem. Vamos lá. Lado de baixo, mano. Lado de baixo é onde? Tá lá. Nossa senhora, boa. Lado de baixo é boa demais, velho. Ali, cá, olha lá. Não, mas é que não soco nada mesmo velho. Tá lá, tá lá, tá lá. Ai meu deus. Pega a C4, velho. Nossa, tem dois ali, velho. Só matar os dois. Calma, calma. Vai pra lá, vai pra lá, Pedrinho. Não vai por aí, não. Você matou dois ali, Leandro. Foi esse, porra. Ai meu deus. A bomba é dele. 1v1 situation. Qual a foto desse cara? Ai meu deus. Esse charado estavessa aí? Uhum. Nossa, já tá livre. Caralho. Nossa. Tem que descobrir o timing da parada, senão ferra. Boa, boa. A B só tem mais um, hein. Fazer uma smoke daqui, hein. Vai lá. Ih, rapaz. Ó, smoke. Smoke aí, hein. Tá esmocada. Como? Como é que tá? Ô, ô, ô. Ô, ele tá esmocado aqui. Tá esmocado perfeitinho. Tá perfeitinho, pô. Respeita. Vai, tendo essa smoke aqui, ó. Vai, vai. Ei. Caminhão, caminhão lá, ó. Caminhão 1. Caminhão 1, caminhão 1 ainda. Só você. É, porque ele sabe das coisas. Caminhão 1, caminhão 1. Um caminhão 1 no cimento. Só você, sombra. É, porque ele sabe das coisas. Caminhão 2, 1. Ó, mas espera que caia, espera que caia. Sombra é uma sombra que está atrás do adversário. Vai matar. Agora, ele vai dar um tiro na nuca do adversário. Agora, na nuca. Na nuca. Quase perdeu, ué. Noob sai, bot. Mano, ele é muito ruim, que ele é noob mesmo. É, noob não é sombra também? Não significa sombra? Não. Noob não tem nada a ver com sombra. Mas o personagem é sombra. Do Mortal Kombat. É, então, noob sai, bot. Vambora, vambora, vambora. Vamos acessar para B, para B, para B. Vai ter o pau no cu aqui. Fica da base. Sai da base, ele. Não tem ninguém na B, não? Não, pode vir. Peguei um ali, peguei um ali, peguei um ali. Pode vir, pode vir, pode vir. Ah, vou passar ali, ó. Sai, 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 sai. Sai, sai. Oi. Cara, tem um pixel muito safado aqui, ó. Que eu achei lá na... Quando eu estava vendo o mapa. Eu estava subi ali. Aqui nos caninhos eu subo, ó. Nossa, aqui é um pixel safado aqui, ó. Vamos dar as costas e... Um mirado só. O Sombra trocando bala com os malucos meia hora. É, ele só tem... Um peguinho ali, tipo, embaixo da barragem. É, o noob joga HE ali. Ele ficou esperando. Se eu... Se fosse eu matava ali o Flavinho, eu não falava, cara. Uhum. Peguei o Flavinho. Peguei o Flavinho, véi. Peguei o Flavinho, véi. Peguei o Flavinho, véi. Não, tô aqui, véi. A fita é aí mesmo, Sombra, raiz. Tem mais aqui comigo, gente. Tem uma smoke, véi. A... Aonde? Abrei o porta aqui, hein. Peguei a costa. Costado. Vou plantar a terra. Vai plantar, vai plantar, vai plantar, vai plantar. Calma, calma. Tá aqui mais comigo aqui, pela meio. Base. Tá, tá, tá. Ó, tá no meio ali. Retardatário. Por aqui, ó. Tem algum lugar por aí, não? Ah, ele foi pela base mesmo. Caminhão, caminhão, caminhão. Vou pegar ele. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Nossa, pinei. Tá com 30 de vida, 30 de vida. Caminhão, Jordantes. Olha ali. Ó, Flavio, ele tava olhando pra você, véi, no chão. Ele sabia que você tava aí? Não, véi. Eu não fiz barulho. Ele tava olhando pro chão ali naquela direção, véi. Onde você tava. Agora que eu percebi. É, é carro do Noobside, né, não? É carro do Noobside, porque... Se morrer eu sou chique, né? Pagulho bizarro, mano. Esse jogo só tem cara esquisito? Tem aqui, pra direita. Ah, vou dominar a parte. Nossa, eu achei que o cara voltou. Um voltou vai aparecer na esquerda do Spy, hein? Cuidado. É. Tá na direita ainda. Nossa, boa sombra. Dá pra plantar, hein? Ai. Não, 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 não. Ah. Não sabia que tinha essa porta que abre, não, véi. Sério? Eu esqueci. Tá aí mesmo? Tava, né? Um Noobside bot vindo ali pela smoke atrás de vocês, véi. Nossa, eu vi um cara correndo indo embora. Aí tinha mais um na direitinha, véi. Fui surpreendido. Caralho, você tá pobre, hein? Liga de novo aí, Pedrinho. Oi? Liga de novo o negócio aí, pão. Que ligável, meu... Noobside aí, tá pronto. Agora pô lá, vó. Negócio de legítimo. Ó, dá pra flechar daqui, ó. Então manda perfeitinho, vai. Aí, planchei o cara lá do corredor da... Tem lá, tem lá. Desculado. Paguei. Pego pra caralho. Ai, tá pegando fogo, bicho. Bicho! Costa, 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 costa. Não deu. Caralho. O noobside me varou, véi. Mais madeira. Ixi. Costa tem, costa tem. Tem, leste ou leste, não. Desculpa, cara. A hora que a gente vai aos cara ruxa. Vamo lá. E espera ele vir, é costa, véi. Pode ser. Vamo lá e volta B, véi. Uau. 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 Tá caí pelo dedo, ó. Uau. Bem, vamo lá. Eu vou entrar apartamento. Fazer um vucco na... Depois volta B. Ok. Fazer um vucco em dois aqui. Não vai dar certo não, só lá. A gente vai voltar por aqui, ó. A sombra. Sim, apartamento. Menos 60 na V. Tá aí, sombra. Tá aí, pedem. Boa. Boa demais, time. Vou pegar aqui uma arma. Ai, peraí. Nossa, véi. Cara, dá pra você subir nessas janelas ou todas. Nossa, pose do rodo, véi. Ligou? Se pedindo pra ele ligar, ele ligou, véi. E é B, time. Tem uns fire aqui. E é B, é B, é B, é B. Pode vir. Vem, time. Vem, time. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode vir. Vai. Droga, droga, droga. Mano, mas o volume tá baixo, véi. Meu também. Baixíssimo. Esse mapa parece o volume mais baixo. Olha lá. Olha lá a sombra. Sombra, o cara tava de lado pra você, véi. Você podia ter matado, o Pedrinho já entrava e matava o outro. Pega. Nossa, mano. O Sombra preferiu matar o cara mirando pra ele do que matar o cara de costa. Não, Sombra. Ajuda o amigo. O Pedrinho nunca foi prata, véi. Então, ele não sabe. É a prática do arte. Olha isso, véi. Caralho. Bravo, hein? É o mais ruim de lá ainda. Tem aqui, tem aqui, Flávio. Tem. Chegando, chegando, chegando. Vou bangar, vou bangar, vou bangar. Entrou, hein? Entrou não, entrou não. O perigo é esses bananadas lá na água. Boa. Recua, recua. Recua, recua. C4 aqui comigo, time. Tirei 13 desse outro. Tem aqui. Tem aqui, meio. Meio? Aqui na direita, na direita, porra. Em cima de você. Dá o pé aqui. Pega o pé. Ah, véi. Menos 80, Paulo. Yes, sir. Ele tá girando, véi. Voltando pro outro lado. Só correndo, igual um mongol. Não, não. Tem, tem, tem. 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 Com 4 de vida. Acho que tava ali Paulo. É só algo que nunca matou ninguém tá? Sá algo que nunca matou ninguém? Não. Já tinha aparecido na tua tela aquela hora. Não vi. Não vi. Agora matou. Não, mano, mas é que eu não vi, velho, você falou, eu acho. Você tá igual o Saulo. Eu acho. Eu tava preocupado, você falou, eu acho, só por isso. Se você tiver falado, eu tenho certeza, eu vi ele. E aí eu tinha uma mirada. Vou deixar você aí sozinho, Flávio. É lá nos fracos, é lá nos fracos. Meu Deus, fudeu. Caiu, caiu lá, caiu lá? Tá, caiu, velho. Entraram, entraram. A banda não é bem, a banda não é bem. Calma, Flavin. Calma, você tá sozinho. Tô toando, Flávio. Tô toando, não acredito não. Já levaram um. Levei o meu. Devolteu. Me respeita, o meu e o seu ainda. Ali, ó. No cantinho ali, gente. Se eu for embaixo, pode aparecer em cima. Matei um em cima. E essa galera caiu lá fora do mapa. Cuidado aí, foda. Foda do mapa é foda, velho. Isso, Flávio. Mira aí, coça. Eu tô mirando aqui, ó. Caralho. O suvaco tá coçando na hora de ele matar o cara, velho. Logo no suvaco, velho. Aí você tem que coçar com o braço. Logo no suvaco ainda. Voltou não. Voltou à frente, ó. Carão. Corajoso. Travamos ele, Pedrinho. Travamos ele. Tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Pô, vou varar ele, cara. Falou que tava ali. Pô, vou varar ele. Falando. Tô falando. Pô, se eu soubesse, tinha varado antes. Ia fazer um VAC ali, velho. Se fobeu, eu ajudo quase. Aqui não é. Calma. Tem um base. Peguei um. Pô, vai ajudar os fracos. Tô travando os cara aqui, Pedrinho. Se tem aí, você vai matar eles. Ah, pô, vou me c4 aqui. Siga-se, tô até nós. Olha lá, ó. Valeu, rapaz. Esse bar não era o C4, velho. Tô travando os cara. O cara tava me buscando aqui, velho. Pô, assim, o Paulo não reclama da gente, velho. Mas o que faz uma dessa, velho? Tô travando os cara. Tô travando os cara. O cara tava me buscando aqui, velho. Não, esse aqui é o monstro. Boa demais, time. Mas esse mapa vai ser competitivo? Não, esse aqui não. Por enquanto não. Nossa senhora, jogaram muito. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Cadê a caixa? Quatro malucos do press... Dropar essa caixa, velho. É, faz parte, faz parte. Tchau, tchau.